Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um vídeo aqui no canal. Hoje o vídeo é sobre chás de revelação. O que esse canal virou, véi? Mas é isso aí, o vídeo de hoje é sobre chás de revelação. Sabe o que é um chá de revelação? Ele é diferente do chá de bebê. O chá de bebê é um negócio que as mulheres fazem, que é quando uma amiga dela está grávida e elas fazem uma comunhão pra fazer um chá de bebê. Eles pegam o bebê recém-nascido, botam na panela com água fervendo pra tirar aquele caldo de bebê. Às vezes o bebê sobrevive, às vezes não. Mas não importa, porque bebê você compra no mercado livre assim o tempo todo. O negócio vem rapidinho. Mas o chá de revelação é diferente do chá de bebê. O chá de revelação serve pra decidir o gênero da criança. Porque enquanto você não faz o chá de revelação, não tem como o bebê ter gênero. Inclusive, meu Deus do céu, véi. Inclusive se a sua família não fez um chá de revelação quando sua mãe estava grávida, você não tem gênero. Porque o seu gênero é definido no chá de revelação. Então hoje a gente vai ver os melhores chás de revelação. Porque eu achei no Twitter isso. E é isso aí, véi. A gente faz vídeo aqui de tudo, né? Tem vídeo... Não tem mais. Não sei mais qual que é o objetivo da minha vida. Então beleza. Aqui tem uma thread no Twitter com todos os chás de revelação muito louco aí. E... Vamos ver. É isso. Hoje o vídeo de hoje é isso. Aí aqui você pode ver como é que é o padrão de uma festa de chá de revelação. Aqui tem a cor rosa para as meninas e a cor azul para os meninos. Isso aí não entra em discussão aqui, mas é a regra do chá. Cada um faz a sua regra. Se você quiser botar rosa para meninos, tanto faz, né? Vamos desconstruir, mano. A gente tem que desconstruir. Mas tá aqui. Se der azul é menino, se der rosa é menina. Meu Deus do céu, calma. Por dentro o bolo é azul. Então é isso. O dentro é... O bolo é... O bolo é azul. Por dentro quer dizer que é menino. Aí o cara ficou tão feliz que ele fudeu o bolo. Acabou com a festa. Meu Deus, velho. O cara da mulher de descontentamento por ter casado com o filho da puta que destruiu o bolo. Olha a cara de morte da mulher. Olha a barriga dela grávida. A criança tá chorando por ter um pai desse. Meu Deus do céu. E o cara tá muito feliz por ser menino. Ele... Meu Deus. O meu filho vai ter um pinto. É o melhor dia da minha vida. Vamos ver o próximo chá de revelação. Espera aí. O que foi isso? Tá. Se for assim, é azul. Então quer dizer que é um menino. E aí sai esse bebê desconfigurado daqui. Que porra é essa, velho? Que merda. Que merda. Que merda. Que merda, velho. Que merda, velho. Que merda. Aí o cara joga cerveja na criança. É isso aí. Seu bebê vai nascer desconfigurado. Com 3 metros de altura. E as pessoas vão jogar cerveja nisso. Esse é o gênero dele. Esse aqui tem uma moto. Ah, ó. O escapamento... O escapamento da moto tá enchendo a bexiga. E aí provavelmente dentro da bexiga tá a cor. Meu Deus, velho. Que viagem. Meu Deus, o Twitter do caralho. Funciona aqui o negócio. Aê! Aê! Vai ser menino. Ou vai ser menino ou vai ser uma moto. Vai nascer uma moto da Suzuki pela... Vagina da mulher. Cadê a revelação aqui? A fumaça que o céu é roxa. O que que é roxo? Seu filho... Seu filho vai ser o quê? Vai ser o Thanos? Caralho. O bebê Thanos. Não tem nenhuma cor aqui. Tá, ficou tudo azul. Eu acho que vai ser um menino. Ou vai ser um menino ou vai ser uma moto também. É 2019, cara. Galera engravida de moto. Isso aqui é aqueles caras que curtem botar o... No escapamento da moto, tá ligado? O Maiko. O Maiko mesmo. O cara que caça em terceiro. Ah, você acha que o Maiko não dá uma bimbada na moto de vez em quando? Aí ele dá bimbada na moto sem camisinha. A moto engravida. Vai nascer uma moto da Suzuki. Não tem o que fazer, cara. Tem que se proteger. Aí... Os papéis são brancos. Isso aqui não é azul. É branco. Aí o filho vai ser branco. A família de nazista. Aí o filho vai ser branco, pô. Não, eu tô brincando. Eu acho que o papel é azul. Meu Deus, velho. Perderam o balão, velho. Não, tem que ser muito idiota. Olha isso aqui. A mulher tá furando com o que, ó. Ela tenta furar. O que é isso que ela tá usando? Meu Deus, velho. Aí chega outro retardado pra segurar o balão. Aí ele solta. Ele solta. Ele pega um balão com gás L na mão e ele entrega assim pra mulher, ó. E aí o balão vai pra puta que pariu. E pronto. Nunca mais vai saber o gênero da criança. Fudeu. Cara, a criança vai nascer, vai nascer uma afrodita. É assim que surgem as pessoas que não têm gênero. Vocês já ouviram falar, né? Das pessoas que não têm gênero. A pessoa não se, sei lá, a pessoa não tem gênero. É assim que acontece, ó. Porque a mãe da pessoa retardada perdeu o balão no chá de revelação. Como é que você vai saber o gênero da criança se não estourar um balão com rosa ou azul dentro? Não tem como. É impossível. Não tem outra forma de saber o gênero. Pera, qual que é? Ah, tá. Tem uns copos com água. E aí eles estão botando alguma coisa que tá... Eu não sou... Isso aqui é muito inteligente pra mim, cara. É o filho do Albert Einstein, esse aqui. Eita, ó. Tem quatro azul e quatro rosa. Esse último vai definir o gênero da criança. Esse copo é o que separa a pélvis da criança de ter um pênis ou uma vagina. É esse copo que define tudo. Vamos lá, hein. Ela torce pra ser menina, que ninguém... Sem ser machista, mas filha menina é o caralho. Filha menina é o mato. Vamos lá, hein. Eu tô tremendo de tensão. Dois, um... É cocaína, criança. Positivo para cocaína. Aí... É cocaína, caralho. Uh... Positivo para cocaína. Qual vai ser... Ah... E... Vai ser menino. Repara que todos vão ser meninos, né? Ninguém comemora quando a filha vai nascer menina. Ninguém comemora quando a filha vai nascer menina. Ninguém comemora quando a filha vai nascer menina. Eu acho que quando a filha nasce menina, o pai fica... Fala, acabou a festa. Acabou a festa. Filha menina, o caralho. Filha menina, eu quero ter um filho macho, que nem eu, que sou muito macho. Esse aqui é um compilado de chás de revelação que deu errado. Meu Deus, o que tá virando esse canal? E hoje eu acordei nessa vibe. Eu acordei na vibe do chá de revelação. Cara, me perdoa, hein? Vai ser um bebê colorido, ó. Vai ser um bebê com várias cores. Ele vai ter vit... Não põe isso, não. Oh, não! Vai ser um bebê com a mãe agredida. Vai ser um bebê com a mãe agredida. Esse aqui vai ser bom. Puta que pariu, velho. Nossa Senhora. Vai ser um bebê com a mãe sem os dentes. O cara cagou. Cagou pra mulher. A mulher chorando. Vai. Oh, bicho. Oh, não! 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 De novo, esse aí é outro bebê que nasceu sem gênero. É assim que funciona o gênero das pessoas. Por que o que eu tô falando, velho? É um bagulho sério esse negócio de chá de revelação. Se você não faz o seu direito, você nasce sem gênero Você nasce sem Dar festas para descobrir o sexo de um bebê O que ninguém esperava é que esta festa Causasse um incêndio de grandes proporções Este vídeo mostrou que Dennis Dick, o futuro papai, disparou Em um alvo que tinha as palavras menino e menina Após o disparo Houve uma explosão de confete azul que Rapidamente se converteu em chamas É isso aí, cara, olha a importância É tão importante o chat de revelação Que ele botou uma floresta Só para revelar o gênero do filho dele Caralho, velho O cara botou fogo em metade De uma cidade Para mostrar Nossa, velho, esse moleque aí tem que agradecer O gênero que tem, porque foi muito esforço Do pai dele para dar um gênero para ele E agora o gênero dele é filho de presidiário Mas então é isso, muito obrigado Por assistir mais um vídeo aqui no canal Esse foi o chat de revelação Não esquece de fazer o chat de revelação do seu filho Senão ele vai nascer sem gênero E cuidado para não soltar o balão Para ele sair voando também Nem para botar fogo no balão Senão seu filho não vai nascer É assim que funciona O universo funciona em torno do chat de revelação Então muito obrigado por assistir mais um vídeo É só isso mesmo Muito obrigado Se você deu like Foda-se Também Você se inscreveu? Foda-se É isso aí Foda-se 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 Foda-se